Bom, bom dia, mocinhos. Antes de mandar, agradeço a Universidade de Anjo-Bongolom pelo convite. Tenho um convite estranho para a minha parte também da Universidade, mas pronto, não está a espera, mas nesse momento está com aquela outra farda, farda de sei lá, de uma pessoa que é curiosa no assunto que está a pesquisa um pouco que são de epistemologia, uma epistemologia militante que a gente chama para aquela apresentação ali. E hoje a moda é que a produção de conhecimento está ajudando nas nossas militâncias. E também está gostado de agradecer a nós todos que estão ali, a ideia de nós era para que eu estava cheio de tinta borrota, mas eu não sabia, mas ainda é difícil, tem algumas coisas também que nós ficamos para risco de fato, o fato de não ter escondido aquele horário ali naquele momento, não sabia se alguém podia acabar. Por exemplo, tem pessoas que podem ser que nesse momento você está trabalhando imanente, eles que sabem onde você está trabalhando, pelo bem ali. E outras pessoas podem ter outro compromisso qualquer. E nós que ganhamos tempo, anti-manche praticamente para bem ali, não te agradeço para que ali. A minha comunicação, título, que manda é o seguinte, desafio de pensar para a nossa própria cabeça no contexto de luta pan-africano, construção de uma epistemologia militante. que a ideia de pensar para a nossa própria cabeça foi propagandada ou vulgarizada a partir do pensamento de Amílcar Cabral. Muito alguém gosta de falar, não tem que pensar para a nossa própria cabeça, pensa na nossa própria cabeça, mas está atrás desse contexto original. E quando Amílcar Cabral fala de pensar para a nossa própria cabeça, no sentido mais profundo, é que ele falava de uma descolonização de mente mesmo, que é um desafio ainda que não está perante ele. Descoloniza nas mentes, é um processo continuo, ele é constante. E enquanto nunca consegue descolonizar nas mentes, está ficando mais difícil fazer uma militância mais séria, mais aprofundada, e desconstruir, e criar uma nova lógica de relação de poder, uma nova lógica de relação social. Então, aquele desafio de pensar para a nossa própria cabeça ali, hoje, é mais atual do que nunca, muito mais do que no tempo que Amílcar Cabral falava dele. E não acontece luta pan-africano, tem que não se falar luta pan-africano, coisa que não quer falar concretamente. Se fala, é caçado de mundo africano, a África continental, mas não se fala tudo do mundo africano global. Então, aquele que é o grande desafio mesmo das produções de conhecimento, mas aquela produção de conhecimento, discussão sobre conhecimento, promoção de conhecimento, está ajudando nesse sentido. E é fundamental, não leva em consideração a epistemologia, para a moda, África, colonização da África, que foi só uma questão de território, que foi só uma questão de controle de corpos africanos, mas foi fundamentalmente um processo de colonização de mente. e europeus e árabes, eles podem ter, já sei fisicamente, uma boa parte deles ainda está permanecendo no continente, mas uma boa parte deles não conseguiu ter. Mas não conseguiu ter as presenças físicas, mas nas mentes, eles continuam ali presentes. Então, aquele grande desafio de descolonização de mente, ele é parte de uma luta. E aquele que não pode chamar batalha intelectual, ou guerrilha intelectual, ou guerra intelectual, ele é fundamental na qualquer luta política. E eu vi essa organização na Cabo Verde, na África de maneira geral, no mundo africano global, o fato de não ter secundariado aquele enfrentamento intelectual ali, que faz com que a luta avance com profundidade e que a luta creva. Pode notar que a minha fase é abolida, é falar que é black power, é falar que é black is beautiful, mas já não avança. Eu vi essa luta sloganiza na luta, é só o slogan que a gente usa. Então, enquanto eu tenho uma reflexão mais profunda, uma reflexão intelectual, epistemológica mais profunda sobre o nosso processo histórico, relação de poder que não está estabelecendo com os europeus, com os árabes, com o mundo em geral, ele é fundamental nesse processo ali. Então, aquela descolonização epistemológica, outra forma de hoje é conhecimento, ele é crucial. E de que não se fala conhecimento, não se fala no sentido vasto, não se fala só conhecimento produzido para a academia ou para a acadêmica dentro de um espaço restrito. Não se fala produção de conhecimento no sentido mais amplo possível. E tudo ser é por excelência ser epistemológico. Qualquer um ser humano produz conhecimento. relação social é com base na relação de conhecimento, sem dúvida. Só que conhecimento que não cabe para conceber, não cabe para compreender, foi muito no sentido elitizado. A academia cabe para monopolizar a produção de conhecimento. No sentido de, o único conhecimento válido é aquele que é produzido para cientistas via academia. E que ali foi, a partir do século XV, a Europa, nesse processo de renascimento, com Descartes, com Francis Bacon, eles bem, não tem um método, sobretudo com Descartes, não tem um método muito específico, muito restrito de produção de conhecimento. E que os método que estão aí, fora daquela, fora daquela âmbito, é que é o científico. É que é o científico, logo, é que vale, é que é existente por aí fora. E o europeu, na altura, no século XV, século XV, que essa flamência transitava de idade média, idade média para isso. A gente nunca se viveva na idade média. A maior parte do mundo nunca se estava na idade média. Idade média para o europeu. Então, significa que tem tudo, um vasto território que se produziva conhecimento, conhecimento válido, que foi ignorado completamente. Então, nesse momento, se não crer fazer uma espécie, aquilo que é milho, que é uma volta para a fonte, é volta para outras formas de conhecimento, outra forma de promoção de conhecimento, outra forma de produção de conhecimento, aquele que é o grande desafio. E quando Gabriel fala, volta para a fonte, no sentido mais profundo, é que reflera tudo que é a grande fonte de conhecimento africano, conhecimento ancestral, que infelizmente, que é a colonização, que é a dominação via escravatura, via colonialismo, ignora, subjuga e despreza. E tem um momento chave, 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 que não pode, Gosselin nos citar, que é, quando Napoleão, Napoleão que domina a sua Europa, aquele que é grande equívoco, que existe, Napoleão que envolve a sua Europa, Napoleão tinha também, no mundo africano global, e tinha em vista dois territórios que eram muito simbólicos para eles. Você fala em 1798, Napoleão Bonaparte, e chega a Egito, além de uma expedição militar que tinha junto com ele, e tinha um conjunto de cientistas. Então, repite, em 1798, Napoleão Bonaparte, e chega a Egito, junto com os espíritos, somos assim, mas também, foi aquela ordem, digamos assim, mas também tinha um conjunto de cientistas junto com ele. Para mais que Napoleão Bonaparte, quem invadiu aquele território, acabeçou com militares, e bem com cientistas. Parece quase óbvio a resposta para aquele. Para mais, ele sabe, mas Egito, durante um bom tempo, na nossa antiguidade clássica, concentra conhecimento produzido na África inteira. Egito era um centro de mundo na produção de conhecimento. Hoje, tchau de nós, também para a Europa, também para a América, gostam também, também para a China também, para o bairro ter acesso a certos conhecimentos e legitima a nossa produção de conhecimento. Mas Egito era centro naquele contexto ali. Então, Napoleão Bonaparte, uma vez mais, é que era burro, é que era ignorante, é que sabia, mas Egito está concentrado em tudo o que é lá. Aitianos não, aitianos, seus objetivos eram abolir a escravatura. Então, tinha que não crer falha de liberdade, africanos, mas de que ninguém pode falar com o que é liberdade, com o que não luta para a liberdade, de fato. E aitianos conseguem criar uma constituição onde está flava, em algum de que as artigos não se lembra se é quarto ou não, está flava. Nunca crer, nunca aceitar ninguém para escravizar o mais. Que é nosso para não escravizar, não. Ninguém para escravizar ninguém mais. Inclusive, nenhum branco já cada ano, ninguém. Então, esses dois momentos ali, ele está mostrando que tem que falar, aitianos, aquela tentativa de reescravização, próprio Napoleão Bonaparte, onde esse discurso está flava. Não crer, recupera, não crer, reescraviza, haitianos para nunca mais africanos, em qualquer parte do mundo, que ambiciona a ter liberdade. Então, aquela revolução lá e aquele ataque que ele investiu sucessivo de França, na altura, ele é muito simbólico para nós, para a morte. Não está falando de uma coisa que contisse mais de 200 anos atrás, mas aquela tentativa ainda de dominação contra o africano, ele é um projeto global. Napoleão não tem vários, Napoleão não tem reatualização de aquela mentalidade lá, um africano, um corpo negro, é para ser controlado. E se não quer ter uma capacidade de uma consciência política, uma consciência histórica, fundamentalmente, uma capacidade de aquela memória, não está perda de vista daquela, e não está perda de vista justamente do que a gente fala hoje, aquele processo de recolonização. Para o colonialismo, ele tem aquela capacidade, o colonialismo, ele atualiza, e tem seus próprios mecanismos internos que atualiza, e ganha um novo cara, e ganha um novo formato. Então, naquele sentido, o livro que não está tinha mais fundamental uma preocupação com a produção de conhecimento e a memória histórica. E ainda gostava de citar dois figuras que conseguem conciliar muito bom com a ideia de uma epistemologia militante, onde tem um modo que não está conseguindo milita sendo pesquisador, não está conseguindo pesquisar sendo militante. Um de que é um nome clássico para nós, muito familiar, talvez muito mais próximo, é Milker Cabral. Deixa eu ver muita fala de Cabral estratégica, muita fala de Cabral poeta, entre outras vertentes de Cabral, Cabral político. Cabral era um pesquisador, não sei se. Ele era um pesquisador de fato. E se a área de pesquisa era agronomia. E é muito desconhecido, sobretudo ali na Cabo Verde, produção científica de Cabral na campo de agronomia. Um de que livro bom que está a chamar deve ser lido naquele sentido ali, próprio de Mauro Pinto de Andrade, que gosta de ter uma edição de Fundação Amílcar Cabral, de 2015, 2016 para ali, que é um livro super bom, e conseguiu mostrar vários estudos de Cabral mesmo na campo de agronomia. Era um pesquisador. E Cabral só desperta com mais profundidade sobre questão de desigualdade, presença de colonialismo e potência de que as camponeses de pessoas que estão subjugadas na altura, para morrer, graças à pesquisa que a Bata faz. Então, aquele trabalho de pesquisa é fundamental na nossa luta, na nossa militância. Aquela epistemologia militante é justamente naquele sentido ali. E Cabral conseguiu sintetizar talvez melhor do que o mundo de alguém. E hoje, não está vivo naquela... Não tem que... Pensa para não agir e não tem que agir para não pensar cada vez melhor. Então, aquele processo ali, ele é dialético. Não está pensando, não está agindo, não está agindo, não está pensando. É uma coisa que tem valido a outra. É que interessa, cada vez que vem por mim, cada vez que vem depois. Importante que não, não tem que agir, não está pensando, não está concebindo, mas tem que fazer. E tem que não fazer. Então, foi reflexão sobre aquilo, não está melhorando sucessivamente. Além de Amílcar Cabral, uma pessoa que está também fundamental nesse processo ali, que consegue, digamos, esboçar e põe na prática uma epistemologia militante, é o próprio Chek Antajob, que é um grande egiptologista, um físico nuclear, um antropólogo, um sociólogo, um historiador. Acho que Chek Antajob não está põe uma lista de coisas, está abaixo de ali com o parágio, não está caro lá. de fato, é um gajo que começa na física nuclear, de forma muito surpreendente, é sair de lá e vai para o ciência social e humano, de Amílcar também. Chek Antajob dá conta, estuda na Sorbonne, na altura, gosto de chamar de Sorbonne, mas na altura era Universidade de Paris, e Paris naquela altura era um grande centro de produção de conhecimento, então é da conta uma disputa, ou que a batalha intelectual dentro do ciência social e humano é fundamental. E um dos campos que hoje é o europeu, se está monopolizando, Daba era Egiptologia. E Chek Antajob foi o primeiro homem preto, negro, africano, que tem uma graduação mesmo, uma preparação técnica, científica na Egiptologia. E quando ele começa a cuidar, na frida, não mostra outras abordagens sobre o Egito Antigo, já começa a mudar. Por isso que essa tese de doutorário é mandar mais de cinco vezes que aceitaram. Que aquela obra que pensou depois na sua negras e cultura, é aquele texto original de Selma. Eu tive que fazer uma adaptação para a França conservadora, extremamente conservadora na altura, aceita. Então, coisa que incrível que ele... Mas Chek Antajob, também, a semelhança de Emílcar Cabral, no sentido inverso, talvez, Chek Antajob, cientista, militante. Chek Antajob era secretário de RDA, uma organização política na França na altura. E fazia todo um conjunto de militância. Mesmo na década 60, quando voltava para o Senegal, Chek Antajob estava só dentro de um laboratório. Estava também com o partido político para morar na altura. A França controlava completamente o Senegal, via esse representante, que era Leopoldo sedar Senghor, que para muitos africanos ali na Calvertat, Senghor é muito radical, é muito... É que é exemplo, é que é exemplo. E Senghor morre um grande cidadão francês, que está criado profundamente na língua francesa, na literatura francesa, mas a França, de fato, era uma civilização universal. Por isso que estava representado a ele. E Chek Antajob, estava dando aula e estava no laboratório lá foliado. Isso impede o máximo possível para dar aula dentro da universidade, para que influencie, para que tenha discípulos. E Chek Antajob, tem um documentário que saiu ano passado, que é o CAMTU, no TNL, mas não está tentando editar para não crer por legenda, está só na inglesa, para não fazer o circulo. E naquele documentário, o único momento chave que notou hoje é o seguinte, eles impede Chek Antajob dar aula na universidade, na Dakar, foi a própria ordem de professores franceses, lá de Paris, para que Senghor, dizem a mão para que chek Antajob dar aula. Isso dá para ser uma relação direta. aquela independência, ele está permitindo que sejam a independência africana, de fato. E Cabo Verde é muito naquela lógica ali. Ainda Portugal, a Europa, está conseguindo decidir quem está da aula, quem está deixando da aula, e quem é que está, que conteúdo que não está transmitindo. Então, aquela epistemologia ali, com referência naquelas duas figuras ali, Chek Antajob e Melcar Cabral, não podia citar vários outros nomes. Cita aquele só para que estão para suscitar o debate. Mas, aquele fundamental é dar conta, nunca está conseguindo fazer uma militância, uma transformação política e social mais adequada, mais profunda, se nunca tem uma reflexão. E que reflexão, você está falando a partir de uma epistemologia de fato. Mora que não está concebendo conhecimento, Mora que não está hoje a conhecimento, se não, nunca tem uma reflexão profunda sobre o curso. E, às vezes, não está dando passos, não está dando passos, inconsequentes para a Mora, nunca tem uma reflexão. Nunca tem uma reflexão. E se não consegue conciliar aquela... E onde que esse caminho, talvez, é criar grupos de estudo, um movimento de grupos de estudo mesmo. Tem vários grupos de estudo nas comunidades, fora de comunidades, onde que o objetivo é discutir conhecimento. Pode ser de diferentes maneiras, diferentes abordagens, de diferentes campos científicos, mas que ele é crucial, ele é crucial, senão, não está ficando mais difícil de avanço. E não pode hoje mesmo, na período de luta para a independência, que a IGC, onde que essa iniciativa mais nobre, talvez, que se tinha na altura, do piloto. Para a moda, a Milker Cabral e o Flávio. A nós, já no hoje, para a condição objetiva e subjetiva que nós temos, independência, entre aspas, independência formal, está mais ou menos conseguida. Mas aquela descolonização de mente, aquele novo africano que não mexe, aquele novo homem que Cabral está a conceber, que ele é mais difícil, aquele novo homem, muita pensa, mas ainda está penando. E não, nunca é. E não tem que criar condição para aquele novo homem, aquela nova mulher também, é penando. Ainda é penando. Se uma própria, aí, com a arma no romance, disse ela, que é o beautiful ones ainda que não se. A nós tem que criar condição para aquele beautiful ones, aquele novo homem, aquela nova mulher não se. E aquele caminho ali, um espaço de aquela natureza ali, muito afastado de centros de produção, conhecimento hegemônico, universidades para ali, que ele é crucial. Não tem que criar mais espaços daquela natureza ali, não tem que criar mais iniciativas daquela forma ali, não tem que estar mais próximo, não tem que ter uma epistemologia orgânica naquele sentido ali. Que é epistemologia a partir de diálogo que não está estabelecido igual para igual. Nós tudo é ser por excelência de produtores de conhecimento. qualquer um de nós. Toda relação social, ela é permeada para a relação de produção de conhecimento. É que a sua elite que está produzindo conhecimento. Aquela elite simplesmente cria monopolismo e negando, mas o nosso conhecimento é válido. E não pode beber na nossa história, no tenturo, que ela volta para a fonte de Emílio Carcabral, que ela não pode chamar hoje renascença africana. Renascimento africano é muito naquele sentido ali. na antigo Egito essa chamada UEM que significa repite o nascimento. Tem que repite o nascimento. Não é esse nascimento de novo no sentido profundo. E aquela descolonização de conhecimento passa para lá. Pão que papia, mas que se pão gosta, se não fica puxado. Obrigado, Márcio. Paulo, Paulo, hoje está ali para chatear a minha roupa. Bom, novamente está aberto para nós, da nossa flor também, já agora. E só para falar de fato, e o que não pode falar de que ele fala, de Alexandre, é que a nossa minha, a ele, nosso que é pesquisador, às vezes, de facto, não tem, muitas vezes o Botasana Traene botou a pessoa se está falando mas não, ela está bem que as gentes com que a teoria, tem aquela ideia ainda, não é? E, na verdade, se eu quero fazer um ativismo, a palavra ativismo é uma palavra que nunca muito gosta, mas é aquele que se é na moda, e eu vou fazer um ativismo, mas eu vou fazer um ativismo vazio para uma boca ter um conteúdo. Eu vou ter um monte de cabralistas para ali, que está falando de cabralistas, eu não sei dizer que é cabralista, sinceramente, mas está falando de cabralistas, mas, no entanto, nunca se reflete cabral. E aquele que eu já sei que está falando depois a seguir, está falando de aquele cabral, e aquele cabral ícone que precisamente está a matar aquele cabral que o Alexandre fala. O maior desafio de conhecer cabral é conhecer aquele cabral ícone. Como é conhecer aquele cabral ícone, aquele cabral de Che Guevara, não é? Mas esquece completamente aquele outro cabral. E nós não mesmo aquele outro cabral. Porque a gente não fala a minha cabralista, mas estou onde aproveito o que já está para, de facto, entender melhor a realidade. E que ali não se torna a fazer. De facto, não se torna a fazer qualquer alguém. E do ponto de vista de pesquisador que o meu é, que o Sandro também é, e o objetivo precisamente é dialogar, o poeta dialoga com os gentes da Europa que não estão estourando, com os gentes lá do Lí, que estão silenciados, que não conhecem, com quem é alguém normal. Não é quem é alguém que não está falando normal, que na verdade é que é normal para a luta contra aquele que é na África que está falando de deseducação, ou nós no deseducado. então eu acho que falha um pouco nesse sentido ali. E pronto, não se dá vontade. Alô, bom dia. Meu nome é Mir Milindu, líder comunitário, ativista também, social. E minha preocupação, muito a falar, é que o espírito de Gabriel mora em minha mão no Santa Flá, a fazer coisas com tisse, a mudar o comportamento de mudança de atitude, para jovens, crianças e adultos, velhos, e mesmo também influenciar a comunidade em termos de desenvolvimento de infraestrutura, educação, saúde, tudo que é uma preocupação também que ele tinha e que deixa para jovens ativistas de continuidade a esse movimento. E quem te fala em nome de comunidade, uma mulher cria que a comunidade estava ali de forma mais ativa e aproveitava esse debate ali, socializava um pouco de histórias sobre o Gabriel e olhava a experiência de troca de ideia de cada um de nós que se lê, mas por alguma razão acaba que tem alguma limitação de frequência, mas há um espaço ali, tem um espaço com pouca distância entre eles sim, para Castelão sobre a questão do sistema de rivalidade entre companheiros. E, sinceramente, nós temos quase 30 jovens lá de baixo, cada um para o lado, para falar a questão de se frequente, se fosse parte desse pacote ali, se você conseguir, para modo, se vocês podem pôr, quando disse um perigo com as, para modo, as fronteiras são um pouco limitadas. Então, nós temos que ele é um de que as preocupações que é o mestre jovem naquele sentido, lá para modo, se não crescer mesmo um verdadeiro cabrelo, um verdadeiro batalheiro, não tem que fazer que ele parte, traz e conquista a paz e deixa jovens sentir a vontade e mais espaço ali, merece-se, mas de usufruir desse espaço ali, de ter uma oportunidade que muitas vezes acontece, para modo, esse também é culpado, é culpado, para modo, se acaba com o limite muitas vezes esse espaço, essa é ação de vida que eles deviam fazer de uma outra forma. Então, há ainda a razão a motivo de continuar fazendo esse movimento ali e lembra a experiência ali de conversa aberta para a comunidade e ter uma comunidade jovem no sentido de trabalhar aquele mente para modo, aquele sistema de rivalidade, de guerra ou de mente diferente que esse pacote que não está, chamando, que a situação prioritaria muda as mudanças de comportamento, de atitude e deixa jovens sentir, mas dentro desse país, dentro dessa comunidade, dentro desse bairro, sem uma limitação, em termos de frequência, fosse parte desse círculo por causa desse sistema de rivalidade. Então, minha razão de continuar foi esse movimento de ativismo mesmo, de colaborar com as organizações naquele sentido ali, para modo, no que trabalho aqui no sentido, para modo, no ter as crianças, que não crie, mas pecado aquele clima ali, pecado um clima muito mais favorável, uma educação, sem limitação, sem excluição, jovens, mais oportunidade de formação profissional, e melhorar condições de vida, de comunidade, de pessoas, para modo, não está sendo direito, mas não ser felizes também na nossa sociedade, só quando não ser mais nos vizinhos, nossa família, há pessoas de nós que se sentem seguros, se sentem direito, e também segura condições também de jovens, muitas vezes, não está falando que jovens que podem estar nesse sistema de dar caço a bode, de furto, de aquele e aquele amas, não tem que olhar, mas se muitas vezes nunca cria condições a que deixe jovens sofrerem, passam fome, mesmo que nunca crê, eles têm que entrar naquele mundo de criminalidade, naquele mundo de violência, naquele mundo de dar caço a bode, naquele mundo de ficar inseguro, então, naquele sentido ali, o meu espírito continua com aquele mente de Gabriel, com aquele sangue, com aquele coração de batalhador de fazer com que algo aconteça no nosso sociedade, calmo, para as próximas gerações. Só isso, agradeço a Universidade de Nha Banga e Nha Banga seja Nha Banga e Nha Banga e Nha Banga é um dos nomes de guitarra, mas também. Aqui também tem essa parceria ali, em parceria com a comunidade, fazer com que a comunidade sofriva de mais essa oportunidade, mas, por questão de que a limitação que tem falado em nós ali, questão de rivalidade entre Riba e o Baixo, tem Riba que está fazendo parte ali, embaixo que está fazendo parte ali, por causa de que a situação. junto, um crepo no homem, continua o trabalho nesse sentido de um passo, de que os jovens se unem com o companheiro, reconhece como irmão, como família, como um sangue, um coração, para dar continuidade na coisa que o Gabriel deixa para a coisa e para dar continuidade. Em continuação de bom dia, obrigado, em nome da comunidade. só para falar antes, não esqueço de falar, e uma das particularidades também daquele espaço ali é que essa comunicação ali que está fazendo, nosso objetivo é publicar o depósito, para que fique também, ele seja gravado, até ser retransmitido, até ficar online, mas também o objetivo é criar um dossiê sobre aquela edição ali, tudo que essa comunicação também circula, bom dia. Uma coisa que escreva a Flávia depois de ouvir a nossa fala sobre decolonização, uma coisa que não estou a fazer que chega ali na Cabo Verde é que tem o pessoal que está ocupado com o pan-africanismo ou com a África, tem o pessoal que separa essa cabeça de que é outro, ou de outro povo que te julga ser mais ignorante ou perdido. É um certo tipo de rivalidade também. E horas que não estou de agora, se linda, pensa, tchau, beijo, é que nem para falar se Cabral nesse tempo ele está fazendo o que o momento se editava, e agora se também não tem que continuar a fazer o que o momento dita. Pensa, nem tempo, nem certo se é de seguir Cabral na coisa que é fazer num certo tempo ou qualquer coisa, mas está a par de realidade atual, nesse momento ali. E cumprir, fazer aquilo que você conseguir fazer dentro de boa capacidade, na melhor forma possível, pode acertar uma resposta. e que o facto que não está tendo Cabral central nas coisas, e se não estou nós africanos, nós temos líderes, nós que vem do cristianismo e vem de outros tipos de pensamento, não tem que ter nenhum alian, principalmente, se é macho, na frente, na centro, para não idolatrar, para não que ele que ele ouve, tudo que ele sabe. E na minha casa não tem grande respeito, não é que o ponto da mente é idolatrar, meu caro Cabral, não tem que ter que ele é rei de forte, não tem um apego religioso ao pan-africanismo, a ponto que nós até condena outros. Vamos ver, e que ele é uma coisa grave. Ainda pensa, naquela decolonização, também não tem que ter decolonizadores, não tem que preparar nós, indivíduos, para uma nova etapa, não aproximar indivíduos que pensam diferente, mais de nós. indivíduos ainda que pensam ainda uma deose que está lá na igreja de... que pensam um indivíduo que está ainda dentro daquela programa colonial, ainda pensam que nós temos que aproximar isso, que alguém ali é nosso pai, é nosso pai, é nosso irmão, é nosso tia. Nunca deve afastar isso, nunca deve criar riscos, nós temos a missão de educação, diálogo para não preparar uma maneira que nós temos que abordar o pessoal, de uma maneira que nós temos que abordar o pan-africanismo e de um pensamento relacionado à África, nós pensamos, nós temos que nós temos que fazer aquela causa de fazer, não é? Sim, era aquela que dividiu com nós. Então, só para acusar, é mais, para apoiar a minha pergunta, mais acusar, é uma maneira que nós temos uma forma de decolonizadores, uma maneira que nós temos que faz aquele programa e para nós que organizamos a Nhanha Borgolong que nós temos uma boa ideia, uma boa combinação de energia, de uma maneira que a Nhanha Borgolong é direcionada para aquilo, né? dá uma coisa acima de decolonização, algo real, que eu sou imaginário dentro de sua cabeça, mas pôr no terreno e mobiliza uma gente para uma certa causa daquela objetiva. Então, é aquela que nós temos a palavra. Bom dia, o meu nome é Daniel, eu quero falar de uma alma que estou contente de passar ali e me sinto uma necessidade muito boa, me criei para a Avenida Sandro para a explanação que eu faço e também para os outros para o contributo que você terá e aquele tipo de iniciativa ainda considero-me muito bom e não só para mim, mas também para que a Sima Sandro não se prepara de terreno para aquela geração que está bem. Exato. Então, é fundamental que não comece a resgatar esse tipo de iniciativa ali e no começo até descentraliza a própria forma de produzir conhecimento para uma área nossa. Então, é uma sociedade embora, não tem tchau, mas nunca consta referências que não tem. Ou seja, nós temos vazios em termos de referência. A mim, particularmente, ainda trabalho em instituição de estar com crianças, então, hoje, é mais aqui que as crianças estão a desenvolver a nível de seus comportamentos. É uma questão que está preocupando bastante, também lá na escola, em contato com a escola, então, é mais aqui que as crianças se desenvolvem. Se desenvolvem. Ou seja, se tem um comportamento e que é um comportamento adequado, isso também é uma questão de referência que nunca tem. Então, por isso, consideramos aquela iniciativa muito boa, é muito boa e não deve alargar mais e também mobilizar mais pessoas para aquele espaço. Que liga que tinha falha. Muito obrigado, por aí, pelo microfone. Meu nome é Gabriel. Eu sou um filho muito feliz de estar ali, de estar presente. Foi um convite feito para Sandro e ainda aproveita para parabenizar, para ser frio, porque acaba de falar, podia pegar no seu ponto forte de ser a explanação mesmo. Mas, eu queria só destacar uma questão que é falar, ok, que foi uma organização só de corpo, foi de mente mesmo, que hoje, também não pessoa, está falando, de pano-franismo, está falando, não sei bem, hoje ali, eu vou mostrar, 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 é importante, não passa a mensagem, não se paja a mensagem, para a moda, não tem um show cabralista, se nós amigos acabam de falar, mas sem conteúdo, já, e, tem uma teoria, tem uma teoria, tem um pensamento bom, mas, sem ação, é nada, é preciso, não transmitir, não se paja a mensagem, fazendo, com ação mesmo, e, não tem pensamento, aquele que é o caminho, portanto, não tem que participar, é a primeira, das férsias, é a primeira de muitos, está bom, muito obrigado. Pronto, não tem que falar, muito tempo, mas, não tem pontos comuns, naquelas quatro intervenções, de Neguinho, de Gabriel, de Nhamano, e de Minto, então, hoje, é ponto comum, entre nós, fala de nós quatro, que, de fato, não mesmo, fala com outras pessoas, não mesmo, fala com outros sujeitos, não mesmo, se dá conta, mas, nós tudo, não tem um potencial revolucionário, um potencial transformador, dentro de nós, embora, seu beijo, não quer dialogar, sempre com as mesmas pessoas, recentemente, na sua conversa, que teve com o Redi, com o Maru, com o Astrid, com o Quase também, no Capo, hoje, mas, de fato, não tem uma tendência, uma propensão, que ali, é uma forma de colonização mental, também, que não é vítima dela, para nós tudo, é vítima de colonização mental, tudo nós, mesmo que as que está falando sobre, para que as mesmas pessoas, para que as mesmas pessoas, que é pan-africanista, que é africano, que é cabralista, e é as que pode transformar, não tem que espalhar informação, se alguém acaba de flagorce ali, para tudo quanto é lado, e que as decolonizador, que você chama, não está chamando, tudo nós que estamos comprometidos com a luta, tudo nós que estamos comprometidos com um conhecimento, mais aprofundado, sobre a história da África, responsabilidade moral histórica, que africanos têm com a humanidade, tudo nós não temos aquela capacidade, tem aquele trabalho ali, mas, só que o nosso público-alvo, não tem ampla a nossa visão, não tem hoje, mas tudo alguém, independentemente de que você conhece, tudo alguém, inclusive quem é alguém que você está falando, está dentro da igreja, está bem tempo maior, que interessa, onde quer que está bem, que é lá que é interessante, nós, africanos, uma boa parte dos africanos, é dividido entre uns e muçulmanos, que é outro e crescão, nunca está chegando, nunca está chegando assim, exatamente, independentemente de que é africano, o nosso público-alvo, tem que ser tudo africano indiscriminadamente, tudo africano em geral, a partir daquele momento ali, não está hoje, mas não está avançado, e onde que as coisas, quem está achando mais relevante, não torna três de Cabral, e aquele Cabral que você falava, que me também está recorrendo, é um Cabral enquanto um espírito, naquele sentido, aquele espírito de Cabral, que não é entre nós, mas tem que não estar falando, Cabral, não pode falar garf, não pode falar titina-se lá, não pode falar minha mãe lá na casa, não pode falar minha bongolão, o importante é que o espírito, compromisso mesmo com a luta, o compromisso com a mudança, tem que não estar falando, Cabral nunca fala aquela, só que nunca está falando de Cabral na abstrata, tem coisas concretas, Cabral também é um homem, que nasce nasce tempo, que faz coisas contínuas, então tem que não estar falando, Cabral é justamente naquele sentido ali, e Cabral é fundamental na Cabo Verde, para o mundo africano, de maneira geral, mas para Cabo Verde, uma figura, apesar de não ter um Cabral anti-Cabral, que está circulando ali na Cabo Verde, que é aquele Cabralico, aquele Cabral é perigoso, ele está impedindo de conchar Cabral um, e dois, ele está impedindo de ter uma reflexão mais profunda sobre tudo o curso, não é esse Cabral de fato, e aquele Cabral, um grande ideólogo, um grande político, um grande militante, aquele Cabral que não é esse que vai buscar, e aquele naquele sentido ali, também respondeu de certa forma, a pergunta neguinho, então tem um caminho, espaço, que te avisa a própria educação, espaço educacional, mas para não trabalhar com diferentes tipos de pessoas, fundamentalmente crianças e jovens, que ainda estão inseridos, ou que estão no processo de iniciação, se não tem muitos rituais na África, que é iniciação para entrar em uma fase, para sair em uma fase, para entrar naquele outro, não se foca em todos os mesmos iniciados, iniciados e viciados, então não é esse transcende, não é esse bem para além de que é lá, no mês de hoje, mas tudo nós, tudo africano, tudo africano é relevante para não lutar, independentemente de quem você come, de quem você fala, de onde você vai, essa igreja é musulmana e cristã, não interessa, não sabemos mesmo que o processo de divisão, de fragmentação de africanos ali, ele é própria parte do processo colonial, então não tem que ir para além de que é lá, e tudo nós não está carregando um escravizante, não está carregando um homem branco dentro de nós, não tem que ir para além de que é lá, é fundamental. Estou aqui, ali na praia, então já vários grupos, no Facebook, então já há um monte de grupos, um monte de agente, próprio, como, para africanistas e tal, manda chegar em uma atividade, por exemplo, que ainda pensa relevante, mas aquele, nunca estou, não estou em um monte de cadeira vazio, não sei o que é? E que ela, de certa forma, está fazendo, encaixa aquela ficha, mas está mostrando esta desunião, entre aqueles diferentes núcleos, como é que você tem que pedir, que as maldas lhe divertem, de chegar perto? Ah, sim? É uma coisa que ainda questiona, como é que não fazem as suas atividades, não é? Embora não estou a pessoa, se de perto, você não prende, mas já que não chega, já conhece uma malícia, de capoeira, não está jogando, que as maldas, não estão sentindo mais algo lá, as maldas estão juntas mesmo, você está vendo? E isso é coisa, não está sentindo, você está vendo? E ainda pensa, mas tem a ver com aquela cena lá, não é? E que não se também, se diz, próprios que os militantes, ou o que for, se também, decolonizam também, dentro de suas cabeças, você está vendo? Então já tem um grupinho tal, não é? Então se bobo fazer uma atividade, tem qualquer coisa já, não, eu não tenho que jogar, com a minha pipa, se cada pão bem, ou qualquer coisa, não está bem. Você está vendo? Mas, se você está atrás do movimento, que é de nós tudo, você está vendo aquele movimento lá. Então é que, a única coisa que você está vendo, se eu não tenho uma certa ideologia, você está vendo? E você está vendo? Se você está vendo uma certa atividade lá, é africano, mas eu estou totalmente de acordo com a minha ideologia. Eu, minha é minha, não tenho a minha personalidade, não sabe o que é minha. é que ela está impedindo de ir bem em qualquer lugar. Você está vendo? Você manifesta a minha africanidade e celebra a minha africanidade com outros, mesmo se de cedo é diferente do que de mim. Então, aquilo é uma coisa que, Sandro, aquilo é uma das coisas que estão hoje, mas não deve abordar aqueles diferentes líderes de diferentes, é uma coisa que está fazendo pensamento, é uma coisa que está fazendo as escolas de pensamento, é uma coisa que não é uma coisa que é panfleta alemã, e tanto o seu nome, mas tudo está bem na mesma direção, mas de uma maneira ou outra, ninguém quer crer marcha, você está hoje sincronizado. É aquela disciplina, que é uma certa falta dentro de movimento ali. Antes vou falar. Não, esse, de facto, o neguinho, o que eu já não falei, ele já tem mais de montano, ele acha que não conhece, não está falando, aquele que eu usei-lhe precisamente, e não dura nele. E, de facto, é uma realidade. Embora a mim deixe de, me deixe de culpabilizar pessoas, e, na verdade, quem quer crer, quem quer crer, quem quer crer, com o tempo, botar consciência liso ou não, não é? Participando ou não. E, para mim, não tem que entender nosso serário de onde que é bem. E nós é um serário fragmentário desde o início. Não está costumando chamar de serário de morguedio e de capela, para mim, não sei no formato. E, para não entender, até politicamente partidário, onde nós falamos de partidarismo, não sei o que, que não tem, não tem que entender também que ela, é uma coisa que é criada no ano 21, que é empírico, o PSV, é uma coisa que vem de trás, bem na tempo colonial. E nós é uma sociedade assim, é que nós é que é o único. Acho que quase que o serário assim, mas nós particularmente, nós assim. Portanto, nós temos que ultrapassar e bater bem, para nós, onde que as razões que não cria aquele espaço ali, nós não começa, nós particularmente, não começa com o Jumbá, em 2014. e bater certo ponto, não interroga, não fala, ah, mas coisa que não se tem nele, não é? E, que é o que é o resultado daquele coisa ali? O Satoia. foi tipo um diagnóstico para perceber que é o que você está falando, que não falou o quê? Não tem que juntar mais pessoas e, precisamente, criar uma outra estrutura, mais grande, mais bem organizada, e, na perspectiva de, dita um caminho, dita não, de fazer um caminho, de fazer um caminho, e bater a panha alguém que bater bem, não é? E com maior divulgação, com maior, com maior, e, ou seja, com aquela preocupação de atingir mais pessoas, obviamente, de todo tipo de alguém, para mim, me sempre, me interrompe a palavra unidade, precisamente, como é que é ali, não está a falar de uma unidade, unidade igual a Cusê, unidade na diversidade, não é? Para mim, me interrompe a palavra unidade, como uma coisa só, que é, e, que é, que é a questão de, como é que está a falar unidade, às vezes, que é o medo de bem, para que é o único via, não é? Que é o pensamento único, que é a história única, se não está a falar. E que é um pouco, que é o que você está a falar. Na verdade, botou um monte de unidade, botou um monte de história, a história única, era alguém que cresce com essa história, não, e, a África é que é um, sim, claro, a própria África é que sim, a África é uma diversidade de povo, e, se nunca entende aquela, não está a cair naquilo que eu falo. Primeiro, eu acho que não tem que fazer uma reflexão, e que esse espaço, ele é espaço de reflexão, de facto, e de interrogação, para o bem, para o interroga, para o cabeça, para o apensa, para o descolização, para as pessoas, é bom, por isso que eu não tenho uma educação, eu costumo falar, autoconsciencialização, então, isso está ali, o falta, para o antigo momento, que também, eu não tive ele na curso, eu não estava conseguindo, quando eu ia por curso, eu não ia ter embaçador na Portugal, com aquele pensamento, que a maioria tem, e, eu estou chegando lá, eu estou dizendo, nossa, está faltando alguma coisa, eu tenho coisas que me ensafraram, para entender, que eu vou fazer uma pesquisa, onde, eu não ponho a barba, era mais do mesmo, então, acho que, mesmo foi aquele trabalho, né, que, às vezes, o pessoal está falando, suicídio, epistimicílio, não faz aquele suicídio epistimológico, acho que é aquele que não tem o que fazer, e, a partir do momento, que eu não faz ele, né, está passando, para a Monaco Verde, me dar a aula, e a minha preocupação com alunos, e me dar as coisas, que também já me falaram na universidade, que me falaram antes, né, e, pior coisa, que tem um socialário de licenciados, um socialário de licenciados, é um socialário, que está aqui, mas é o doutor, e, mas é o doutor, e, cantam licenciados, e, descobrimos, mas é burro, e ser burro é bom, dizer, ser burro é rei de bom, como se você tem consciência, mas é burro, mas é esperto, se você é esperto, mas é que é na burraza, como pensamento, é cheio demais, então, a minha vez, o que eu falo de descolonização, que ali, a minha vez, eu falo de processo de emburecimento, e, me seguindo, eu falo de minhas alunas, processo de emburecimento, no mês de emburece, no primeiro momento, que não emburece, me só entende Sócrates, e cabem de Sócrates, mas só entende Sócrates, naquela perspectiva ali, canto, ou que eu falei, aquela coisa clássica, que toda a gente reproduz, se eu sei que nada, sei, me descobre, manca sabe nada, canto, licença, e acho que aquele aqui, é um processo que não tem que fazer, é um processo de autoconhecimento, a partir de lá, acho que não se está a caminho andando, para no bem, de acertar também o outro, e depois na perspectiva do outro, acho que o caminho é que é lá, e eu que é um caminho forçado, é um caminho, e me cobram, eu não falei, tchau, vamos de facto, não tem um monte de mal, tem uma liga da força, e não, o que tem que é força, aquele é um processo individual, é um processo individual, que torna coletivo, ou no fundo o mundo, se que é constituído, sim, com aquela ideia, de decolonização, embora, cada cabeça, o mundo, cada agente, a coisa, mas, não tem que ter nenhum entendimento, mas, não se está bem, entra num jogo, onde que não tem que ter, onde que não tem que ser sincronizado, nunca mais se está, com a mesma cabeça, que é impossível, e nunca se bem, tenta fazer uma coisa não natural, exatamente, não tem que demonstrar, uma certa maturidade, é uma maturidade, o setor, onde que não está conseguindo, chega, e põe sobre assuntos, que tem a ver, o setor, de nós, de coletivo, então, você pensa, mas, o que está faltando, nem a questão, se eu falo, aquele suicídio, aquela palavra, que eu falo, é muito inteligente, o setor é um gás, já está burro, já está conseguindo, repito, o que é? Mote? Não tem nenhum problema, de tempo, para o momento, que você começa, 11h30, em ponto, ainda tem alguém, que fica poupa, que crê poupa, eu tenho um, dois, três, quatro, que ainda vai poupa, mas é tipo, uma transformação, você está, não sei, uma maturidade, você está dentro, de qualquer coisa, leva aquele trabalho, pan-africano, mais a sério, e não com aquele, bira, infantil, você está, que é, se está rola, tudo que está amplo, e que eu não sei, qual é, se apresenta a minha cabeça, é grande, está com o meu tempo, e tudo, eu desculpo, um bem tarde, chamo para, e falar rapaz, Nhanha Bombolão, para nome, naquele iniciativa ali, para aquele que está te sentindo ali, é uma iniciativa grande, principalmente, para uma dita, é um ataque, conscientemente ou não, exatamente, consciente, na sociedade, na sua estrutura, na nossa estrutura, colonial, e, e também para o povo, e, e fugir daquele, elitismo, e de elite, e colonial, onde, talvez, tem um trabalho para fazer, mas que é, um trabalho mais difícil, para fazer. Agora, a mim sempre, tem um monte de coisa, que eu poderia falar, mas um hobby, ele redita, da própria, num processo individual, sim, num processo individual, no trabalho, para coletivo, sem dúvida, sempre um, um acha, se eu for fazer uma pergunta, sempre um acha, mas, não tem uma sociedade, colonizada, mas não tem problema social, não tem problema estrutural, que é só de colonialismo, não tem problema de higiene, de problemas de sanidade, sempre um acha, uma escola, uma televisão pública, através, e a partir de estudo, fazendo, técnicos, sociólogos, para localizar, onde que não se estava, a nossa fraqueza, uma guia, de beba, formada, e informada, no sentido, de não fazer, uma descolonização, ativa, e de uma educação, ativa, de população, isto é, que não tem, um programa coletivo, naquele sentido, né, para mim, às vezes, não está, desculpa, não está, pergunta, como é que o nosso sociólogo, está a fazer, tem um campo, fértil, necessário, para trabalhar, tem tudo, para fazer, para a morte, tem uma necessidade, grande, não pode ir, está enganado, então, na coisa que pode choca, essa ideia de, de ter um televisor, uma comunicação social, um, um ministério de educação, de cultura, engajado, no processo, de descolonização, mental e, e físico, entre aspas, de população, com aquele individualismo ali, nunca sei se a pergunta está clara, ou se é, ou se é complicado, e, não queria falar, chancaba, só uma coisa só, Sandro, fala uma coisa, quem quer, deixa passa, mas nós, tu não tem um homem branco, dentro de nós, sempre um, aquele homem branco, nunca estou conseguindo matar, mas não pode conseguir bloqueá-lo, e é que ser hereditário, e é que deixar transmitir para o nosso filho, mas é doido, botar bloqueá-lo na boa, botar tenta matar-lo na boa, os filhos, para quem entra, a sociedade está com a boa, dentro de os filhos, que está doido dentro de alma, então, não tem que ir para o terreno, para o mal, se não acabar para o terreno, fazer dentro de casa, quase que não serve para nada. desde já, bom dia para todos, quem é que está ali, obrigado Sandro, obrigado Mindo, e desde já, a mim, não tinha tanto vontade, de participar, nesse tipo de atividade ali, e, então, está hoje, é o senhor, redir, está fazendo aquele tipo de atividade ali, sempre, e, apesar que Mindo já tinha me convidado, mas Sandro, acaba com a reforça, convite, que o Freire, mas já estava convidado, então, e, para, para entrar no eixo, de coisas que se está falado, que se está falado dele, sobre, ideologia, tanto de parte, de colonização, e, também de acordo, com o que, realmente, ridicava, com o Freire, em Sine, aquela parte, de suicídio epistemológico, sim, para mim também, antes de entrar, no mundo acadêmico, tinha certas coisas, que entojava ele, que, até percebeu em mim, mereci realmente, mas, bem, acaba com o outro, é uma, horas que, bem, profunda, mas, tem que matar certas coisas, dentro de boa, para conseguir viver, naquela sociedade, que está, e, pegando na palavra, disse ele, não está fazendo trabalho, na casa, mas, se nunca faz, na própria comunidade, é complicado, e, a nível de, tem que ser de pouco, não faz o seu convite, lá baixo, mas, existe o seu rivalidade, ali na Castelão, que nós, com aquele tipo de atividade, dentro de uma nota, consiga, que acaba com ele, mas, minimizando ele, que não fica com mais, ativistas, digamos assim, usando a palavra, para ser, obrigado. Bom dia, todo alguém que se ali, e a nome é Astrid, e, a mim, ainda falamos, e, cabe ver, desde que começa, na parte de ativismo, em Tátima, tem uma coisa, que se atafaja, entre nós todos, que se atafaja, a nós, engajamento na luta, que é a questão de identidade, ninguém que está pôr de luta, para nada, que é que acredita, ou que é que tem esperança, naquela coisa, que se atafaja, ser feita, então, no caso de Calvo Verde, não tem que, hoje, ao facto de pessoas, ter sido arrancadas de África, trazer o palim, porque tem uma ligação histórica, com a África, enquanto continente, por exemplo, assim, e, em Ache Central, também de Congo, ou também de África do Sul, então, que ela é uma coisa, que é o Calvo Verde, e é que se serve, você está desenvolvendo, como um país ambulante, você está desenvolvendo, como um país, que tem uma história, que tem uma identidade, que está em China, de geração em geração, então, o pessoal está criando, você pode criticar, um jovem, que foi ensinado, a sua própria história, a gostar de ser africano, nenhum senegalês, que tem dúvida, mas ele é africano, mas, Calvo Verde, se você perguntar, Calvo Verde, se você é africano, você está falando, mas é Calvo Verde, o facto de que você assume, África como continente, parte de África, é uma coisa também, enquanto, você consegue ter uma unidade, e depois saber, tem só alguém que está falando assim, não, a mim é para um africanista, sim, mas na hora, é depois outro compromisso, se é um futebol, se é uma parória com amigos, de que se está para fazer um debate, que ela é uma realidade, se nunca assumir, nunca está conseguindo, eu passo também para a luta. E outra coisa, é discurso, é coerência entre discurso e prática, mas, se nós não se identifica, qual que é inimigo de África, a hora que não está tomando, a jura de céssica, se o povo fica chintado, tudo espera, mas tudo que está bem de fora, a única coisa que está sendo, é obrigado, e quem está tomando, o almoço grátis, tem forma de briga, para me sinta a fazer, por favor, toda hora, a hora que ainda tem rosto, e manda a boca, não, e tem que ter uma coerência, e o que é que não se trata luta, para morrer que não se trata luta, e o que é que não tem que fazer, para não chegar àquela unidade que é preciso, se a Maria dita a Flá, e falo de unidade, é fácil, mas, cria unidade, desenvolve, tem que chegar naquele ponto, até exige sacrifício, e muito pouco alguém, nesse momento, se engaja, na luta séria, e goste, se nunca estão a cuidar, é uma recolonização, só que, desde a viagem, isso acaba com tudo, para morrer, até interesse, a África, é o continente, é o continente mais rico, mas a África, nunca está hoje, a riqueza que a África tem, nem a nível cultural, nem a nível de, de próprio, e crianças, estão morrendo de fome, botou em questões, problemas de saúde, mas para morrer, não tem problemas de saúde, como é que não tem problemas, de fome, se não é um continente, que tem, tudo condições, de ser soberano, se uma botou é a China, se uma botou é a América, a mão é de primeiro, o Mujer Kipopia, não, Sandro, hoje é Fica, não, dá-lhe um minuto a mais, Yuri. Bom, minha intervenção, é um bocadinho mais rápido, em nome é Yuri Keita, do Movimento Federalista Penificante, minha intervenção, o Mujer, comenta, dois aspectos, basicamente, o primeiro aspecto, é que ele, indica a soma, nós tudo, não tem que matar, aquele homem africano, que tem dentro de nós, não dá-te, mas antes, de que lá, é fundamental, aquele aspecto, de consciencialização, é preciso tomar consciência, de como é o homem africano, e como é aquele faceta, colonialista, e europeista, que não tem dentro de nós, para morrer, não pode, ter aquele vertente africano, má, aquele faceta africano, é difícil de matar, para morrer, grande parte de nós, está considerando, aquele faceta africano, e nós, a melhor parte, é o que eu considero, aquele, meu faceta, europeista, é o melhor parte, é o melhor eu, que eu tenho dentro de nós, é muito mais fácil, recalca, aquele faceta africano, faceta africano, naquela luta, de egos, naquela luta, de personalidades, digamos, que eu tenho, dois, dois, dentro de mim, o iuro africano, o iuro europeu, o problema, é que grande parte, de nós, grande parte, de nós, não é, se fala de nós ali, se fala de comunidade em geral, está valoriza, está exulta, está exalta, aquele faceta europeu, com mais, mais facilidade, aquele faceta europeu, mesmo no nível acadêmico, é muito mais, é muito mais valorizado, por isso, que a gente acha importante, ter espaços, maior que ali, onde que, a gente consegue, abordar temáticas importantes, de uma outra perspectiva, de uma perspectiva, tendo raiz dentro da África, então, tem um, tem um, tem um, tem um, que é, ancião, na Guiné-Bissau, que está falando, homens grandes, homens grandes, em Guiné-Bissau, está falando, é mais fácil, eu, março aquele lado, que eu, considero, fraco, ninguém, que está, mata aquele, por exemplo, se eu, tenho um, elefante, para eu, caçar, com um, gazelinha, é mais fácil, eu, vou, atacar a gazela, então, aquele dimensionamento, de personalidade, que tem dentro de nós, também é a chave, e a conscientização de que ele é, é o único, principal, desafio, que o homem africano, tem atualmente, vamos, aquele doze, aquele doze, personalidade, que tem dentro de nós, é dizer, é que, é que é delimitado, e muitas vezes, é que é misturado, cabe em nós, em nossa consciência, conseguir distinção, na hora de, na hora de decisivo, e na hora de decidir, devolvido. Um outro aspecto, que encrafalhava também, é, aquela, ideia de fragmentação, de luta, como tem, perspectivas, diferentes lideranças, mesmo no movimento, de federação africana, não tem, não tem, um fluxo de, não tem, coletivos, os problemas, coletivos, que essa pensa, na, na África, como um todo, e, normalmente, tendência, é para ficar, é para ficar, é para ficar, é para ficar, delimitado, naquele bus, objetivo específico, de grupos, ou de bus famílias, ou objetivo pessoal, e no mundo, que não são, o mundo, onde que individualismo, competitividade, está valorizado, que tem espaço, para dar outro humor, para junta, individualismo, que tem deixando junta, e competitividade, que tem deixando, andar no humor, se impõe de bem, mais para frente, deixa para trás, é que as outras, dão respeito, tem que ter falhado, dele, e obrigado, mais um vez, para a oportunidade. Bom dia, meu nome é Tatiana, ainda trabalho, na Fundação Amílcar Cabral, um creio, de organizadores, de Nhanha, Bongolão, parabéns, país iniciativa, a Estrela, eu convidava-me, muito bem, para rodas de conversa, acho que para Jumbai, nunca teve oportunidade, de participar, mas hoje também, isso é, muito interessante, iniciativas, de que ele deve ser, em um número muito maior, não deve tentar, mobilizar muito mais pessoas, para nós causar, mas também, desculpa, sem falar alguma, enormidade, sem falar alguma, isso aqui é cadereço, mas também, eu acho, mas não deve, essa luta não deve fazer, utilizando diversos canais, portanto, se a gente não está fazendo, que as conversas, na comunidade, também não pode, utilizar outros mecanismos, outros canais, que tem visto, e também, está a chamar, para não conseguir, provoca mudanças, não tem que fazer, para não estar presente, naqueles lugares, onde a gente pode, influenciar, processos de decisão, onde a gente pode, influenciar mudanças, da consideração, mas não deve ter, também, um sentido, prático, Amílcar Cabral, ele, 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 ele utiliza, um espaço, que era fundamental, que era, por exemplo, Nações Unidas, esquece-me, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, muito mais, de pensamento, de Amílcar Cabral, que é alguém, que agora, interessa mais, para que as questões, portanto, vertente diplomática, foi fundamental, para o sucesso, de luta, de libertação, nacional, e Amílcar Cabral, utiliza, como ninguém, Nações Unidas, que era um palco, onde, onde, sabia, me poderia, conseguiva, provocar, que as mudanças, ora, que faze tudo, que as denúncias, ora, que faze tudo, que as comunicações, ok, onde, poderia sensibilizar, aliados de Portugal, para mostrar, efetivamente, naquela luta, de PIGC, era uma luta justa, ok, portanto, o Dacia também, nunca deve, perder de vista, o sentido prático, ok, de nós luta, que é uma luta, que requer participação, de todo alguém, que assim, nós tudo, não tem que unir, não na ideia, de unidade, de pensamento único, que ela não, que ela também, era algo, que Amílcar Cabral, tabu, minava, ok, uma ideia, que se nunca unir, nunca está conseguindo, provoca mudanças, que nós não crê, e Amílcar Cabral, para nós, e na nossa perspectiva, na fundação Amílcar Cabral, a nós nunca crê, nós não está concordando com a ideia, mas se não beatifica, ou não transforma Amílcar Cabral, num mito, e era uma coisa que ele próprio era contra, era algo que topou para ele, aquela perspectiva, não está falando, a geográfica, que assim, quando ele está falando assim, a nós, nós opositoramos, que o autor está passando, a sua vida inteira, está combatendo, mas o que não morre, essa creme transformada, não é um santo, que é uma maneira, que é exata, desvazia de conteúdo, nossa própria luta, luta que não bate para ele, nossa vida inteira, nossa perspectiva é aquela, nossa perspectiva também, ele não consta, não estuda a figura, não contextualiza ele sempre, no seu tempo, e no contexto de uma luta, que foi naquele contexto, que ele desenvolve esse pensamento, que foi no contexto de uma luta armada, bom, esse pensamento, nunca se fala, de que ele se parte mais profissional, enquanto engenheiro agrônomo, que ele foi, mas, seu teoria revolucionária, foi desenvolvido em um contexto de luta armada, e que ela, não está considerando, é algo que nunca deve esquecer nunca. A nossa Fundação Amílcar Cabral, nós devemos, já ouvi falar, não tem em curso, um processo de inscrição, de inscritos de Amílcar Cabral, num programa de Unesco, que chama Registro de Memória do Mundo, o diário de Che Guevara, também foi classificado, acho que na 2003, naquele programa de Unesco, José Martins, também está consta, como um património documental de humanidade, e para nós, que ele é fundamental, que é para nós, valoriza plenamente, e ideias de Amílcar Cabral, e ele também, contribuiu também, seria o primeiro africano no mundo, que está tendo, que constava, de que é o rol de personalidade, que é património documental de humanidade, e, portanto, é uma forma de nos valorizar, de nos salvaguardar, e de nos preservar a memória de Amílcar Cabral. Preserva a memória de Amílcar Cabral, e preserva, o que é? Preserva essas ideias, que para nós, continuam a ser atual, e está fazendo tudo sentido, sobretudo nesse mundo, que nós estamos vivos. No mundo e no Cabo Verde também, nós estamos hoje. A hora que o senhor que fala, antes de mim, está flama, quer dizer, nós estamos, não tem um conflito entre nós dois, identidade, nós estamos mistisos, mas nós estamos escolhendo, e nós estamos valorizando, que é parte branca, para a morte, que ele é de humano, é de ser humano, a nós nunca, nunca está a crer, hoje a nossa cabeça está para baixo. A hora que não todas as pessoas, está a fala de uma versão magna flow, idílica de colonização, do fato de nós não sermos disso, sim, mas se aquela mestiçagem, que tivesse sido fruto de um processo doloroso, em que escravas africanas, eles sofrem bastante na mão de aqueles grandes senhores, então nós mestiçagem, que é uma coisa bonita, que não deve ter o orgulho dele, nós não está ficando muito contentes, alguém fala, ah, nós é mais claro, não sei dizer, alguém não vai lá na Portugal, que é coisa, não está ficando contentes, relativamente, que os outros irmãos, que os outros países africanos, nós é mais claro, mas que a nossa clareza de pele, é algo que não deveria refletir sobre ele, e que se calhar deveria dar a nós uma outra postura perante diversas situações onde quem não está a confronto com ele. O que é que eu refleto? E eu acho que, apesar de tudo que é lá, tem algumas coisas boas que se aconteçam no mundo, tem algumas iniciativas que se aconteçam. Apesar do colonialismo, já é um fenômeno que eu vou refletir, quase residual no mundo, mora presidente de Fundação Amílcar Cabral Taflã, o colonialismo deixa os seus herdeiros, ali, na África, no país do Ocidente, não tem que combater, sim, mas eu também acredito, mas nunca deve perder esperança. Tem um monte de coisas que se aconteçam de direito, por exemplo, mora na Portugal. Há dias, não sei se eu lê um artigo de uma senhora que é presidente de uma associação de afrodescendentes, como aquele movimento, também já se está crescendo na Portugal, por exemplo, que é um senhora que já havia três dias, que é de Jass, escreve um artigo, onde que está na Câmara de Lisboa, através do processo de orçamento, de elaboração participativa de orçamento, já se consiga fazer a prova para o ano de 2018, construção de um monumento à escravatura, na cidade de Lisboa, através de um processo participativo. Ele é uma coisa boa. estudos pós-coloniais, é uma área de estudos que se desperta cada vez mais interesse no mundo. Por exemplo, na Universidade de Coimbra, em um tempo, já sabe, redescreve um artigo próprio para aquele livro que está bem-se a ser lançado, tem um projeto que é financiado para o Conselho Europeu de Investigação, um projeto grande, que se faz história de memória de lutas de guerra colonial e de lutas de libertação. faz com que esses temas passam a conta de agenda, para as pessoas refletirem. Então, a gente, ali na Cabo Verde, também, não deve, lá está, aquela coisa que você está a falar, mas não deve utilizar os diversos canais, não tem que fazer tiga aqueles debates a meios de comunicação social, a outros públicos, não se que os pesquisadores, se calhar deve publicar mais artigos, artigos na jornal, também, no job, se não está consigo, entrevistas na rádio, não sabe o poder que rádio tem, que se me põe no fãs e tiga aquela mensagem. Está para cima que ela é fundamental, também. E acho que era isso. Obrigada. Ok. Pronto, a minha última inscrito. Já está adiantado, e já se está esperando, ele é próximo, e se vai fazer uma intervenção diretamente de Merck, lá via Skype. Então, a mim queria, primeiro apresenta-me, Paulo, Paulo Maru, coordena a comissão de instalador de movimento federalista pan-africano, ali na Cabo Verde, e não está fazendo parte de organização de universidade em Aya-Bongolão. Pronto, acho que um bocado de coisas que papearam ali e ideia precisamente de universidade em Aya-Bongolão é responder, é dar resposta a um bocado de questões, e pegando também na última fala de Tatiana, é uma preocupação também da última conferência regional de África Ocidental, de que é necessário não começar todos aqueles outros meios e levar naquele debate para toda a esfera da nossa sociedade. Agora, a mim, eu queria pegar a minha fala que tinha a ver com o que o Sandro se aflava nessa última parte, que tem a ver com como é que ainda o Ocidente está dito, quem que pode ou não, se está leciona, se está em China, alguma coisa, ali na África. Nunca sei se é uma influência direta ou não, mas eu queria dar um exemplo mais atual, ele é um exemplo de Serrante Adiope, mas não tem um exemplo recente, que é nosso colega, Ramon, que era antigo coordenador de movimento ali na Cabo Verde, que é o Mumba Xabaca, acho que a maior parte de nosso conselho, e teve que emigra de novo de Cabo Verde para o que? Ele é formado na história, doutor na história de África, e abandona tudo nos Estados Unidos, na punta que está vivo, desde que tem oito anos, e tem agora, 43 anos, para bem para a África, para bem desse contributo. Durante dois anos ali na Cabo Verde, é que consegue dar aula, é que consegue fazer aquilo que ele é preparado para ele, não é nenhum nível de ensino, e ganha um concurso para dar aula na Unicev. aquele que não sabe, ele ganha um concurso para dar aula na Unicev, e estava pronto para entrar naquele processo de eleição, mudança de eleição, estrela, pespou um alguém que se ocupava um cargo político, portanto, aquele alguém perde a eleição, e tinha que dar algum coisa para continuar a fazer, estrela o Mumba para permitir aquele alguém na seu lugar. E ele é chegada bem, provedor de justiça, tem parceiros, de justiça, tem dois concursos, e o Mumba se não para para não abrir a sua própria, não estou logo com ele, aquele tipo de alguém que se catarece, entra. Sem discurso, sem posicionamento, e que é para morrer ele é radical, é para morrer ele fala a verdade, é desbloquear de toda maneira que é que teve outro remédio, se não vai e migra de cá o verde. felizmente é ato ali na Gâmbia, isso ali perto, a nono perde um grande alguém, uma grande força ali, mas nunca perde todo o momento, continua na África, isso ali na Gâmbia, ali perto, Gâmbia, dando de um monte a zero ali em relação àqueles que estão. Portanto, é que é uma coisa antiga, isso é da contíncia, é da contíncia igual a isso ali, e talvez até ridir essa experiência pessoal de ser postura mais rebelde em relação à academia, e pode até falar de experiência própria, mas pronto, para finalizar, tudo o que tem no papel ali, é o seguinte, não está ali hoje, então, cabe em nós que está ali, continua a fazer aquele trabalho ali e mais para diante, que não fica à espera ou a outra questão, outra reclama de que é que está, já não tem um grupo ali que pode fazer e multiplica essa dinâmica e leva aquele debate ali mais para frente. Então, a Universidade de Nhania-Mongolom não tem um processo de estrutura, mas de certeza e que programas diversos também faltam. Então, é para ficar atento, para mostrar bem que tem que fim do ano com a 1, com a 2 e com a 3, também tem muito mais atividade, não só de aquele gênero, mas de outros gêneros, então, para não ficar atento, para não deixar a paz, oportunidade. E nós que está ali, não podemos fazer show, nós que organizamos a cidade, nós é 3, 4 alguém, mas ali no livro 14, 15 alguém, portanto, já não conseguimos atingir mais 10. De nós 15 que está ali, se quer um de nós atingir mais 4, já não passa de 60. então, eu apelo para não se sentir na Nhanha e Bongolão, inclusive, quem quiser chegar mais junto, para dar aquela colaboração, não organizar próximas atividades e estar aberto, portanto, é aquele que queria colocar para nós, na sequência, não tem mais um tema, acho que ainda passa para Sandro ou Redi, para esse ficha e apresenta logo aquele outro tema. Obrigado. Não, é de a ficha própria. E aí, 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 aí. Obrigado.